Se você, consumidor, adquiriu um produto na internet que, quando chegou, apesar de estar em perfeitas condições, não atendeu às suas expectativas, o que fazer? O Código de Defesa do Consumidor prevê no artigo 49 que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias, contado do recebimento do produto, quando a contratação se deu fora do estabelecimento comercial, como ocorre em compras pela internet. Essa desistência pode ocorrer mesmo que o produto esteja íntegro e corresponda exatamente à oferta da internet, não necessitando da exposição de qualquer motivo pelo consumidor. Isso porque o consumidor, por ter contratado pela internet, somente pode visualizar e acessar fisicamente o produto quando da sua entrega, tendo somente aí real noção das suas características e, por isso, dispondo do prazo de sete dias para reflexão. Diante disso, o Código de Defesa do Consumidor permite o direito de arrependimento, assegurando que os valores pagos a qualquer título sejam devolvidos de imediato ao consumidor acrescidos de correção monetária. Se quiser saber mais a respeito, procure a Defensoria Pública mais próxima da sua residência.